Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia, sejam bem-vindos a esse canal. E hoje eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que é meio antiguinho, eu já gravei esse vídeo há um tempo, mas é de um assunto que eu gosto muito também, que é sobre ervas. Então eu vou falar um pouquinho a respeito de algumas plantinhas e algumas ervas e os benefícios. Eu acredito que a natureza é muito mais do que a gente possa compreender e captar. Nela está o nosso alimento, nela está a nossa farmácia, só falta a gente poder absorver isso e respeitá-la, porque o que a gente vê todos os dias são somente pessoas destruindo, né? Essa mãe terra gigantesca que é realmente uma mãe que nos abraça. Então esse é um assunto que eu gosto bastante e vou deixar aí para vocês esse videozinho, que é um pouquinho antigo, mas eu gravei com muito amor e com muito carinho. E no final, óbvio que vai ter um pouquinho do charme da Ritinha, primogênitas aí do gatil. Tá bom? Então um beijo, gratidão por vocês estarem aqui e eu vejo vocês no próximo. Eu utilizo plantas para tudo. Eu faço aromatizadores com plantinhas naturais e utilizo para tudo, para cozinhar, como remédio, como terapia alternativa. Então eu vou falar um pouquinho da propriedade de algumas delas, tá? Vou começar pelo alecrim. O alecrim, ele é um calmante, ele atua sim como calmante, ele ajuda na digestão e ele é também um poderoso cicatrizante. E é muito utilizado para sarna, então você pode colocar em fusão com alecrim e colocar sim para fazer cicatrização e também para sarna, principalmente em animais, né? Depois a alfazema, que também é um calmante, bastante utilizado, principalmente na hora de dormir. É também digestivo e ela ajuda muito na dor de cabeça e na tosse. Então, quando você está com dor de cabeça, se não quiser tomar o remédio de imediato, pode sim fazer uma infusão de flores e das folhas também da alfazema, que vai ajudar muito para a dor de cabeça. Depois eu vou falar da babosa. Eu tenho bastante pé de babosa, é uma planta que eu não fico sem. A babosa, ela é cicatrizante também, ela é boa para queimaduras, para coceiras, urticárias e para frieira. E você pode aplicar aquela baba, você corta a babosa, tem uma babinha dentro dela, você pode colocar essa baba diretamente no local da coceira, da queimadura, então pode colocar direto. A camomila, que como todo mundo já conhece, é um calmante bem tradicional, todo mundo já sabe. Tem até mamães que dão banho nos bebês com o chazinho de camomila, mas ela também ajuda na dor de cabeça e na irritação estomacal. Se você está com algum desconforto no estômago, a camomila vai ajudar bastante. Pode fazer uma infusão com as florzinhas da camomila. Quero falar um pouquinho agora do manjericão. Manjericão ajuda a combater o mau hálito e é muito bom também como um calmante. Muita gente utiliza o manjericão também como captar as energias ruins. Tem muita gente que gosta de deixar um vasinho de manjericão aí na porta, na entrada da casa do comércio. E é bem interessante. Eu prefiro utilizar mesmo como erva ou fazendo infusão com manjericão. Mas é uma erva extremamente aromática, então em qualquer lugar que você deixar vai ser uma delícia. Vou falar da erva cidreira, a famosa erva cidreira, que todo mundo sabe que ela age como um calmante, também bem tradicional, todo mundo conhece. Mas muita gente não sabe que ela também auxilia muito. Quando a pessoa está com gripe, tem aquela tosse seca, chata. A erva cidreira é muito boa para isso. Você pode fazer o tradicional chazinho, a infusão com as folhas. E por último, vou falar da hortelã, que é uma erva extremamente aromática também. Ela vai bem não só em infusões, mas também como temperinho. Vai bem no suco, você pode colocar uma folhinha. Ela é refrescante e ela auxilia, meu Deus do céu! E ela auxilia no combate ao mau hálito, isso é óbvio. E ela também é boa para dor de cabeça, muito boa para quem está com náusea, com aquele estômago irritado, vontade de vomitar, enjoo maravilhosa, a hortelã. E para quem tem falta de ar, aquele comecinho de... Aquela coisa meio bronquite asmática, alguma coisa nesse sentido, a hortelã, ela consegue dar uma boa aliviada. Bom, então, essas são as ervas que eu selecionei para falar hoje, aqui nesse vídeo. E num próximo vídeo, eu falo de mais algumas ervas. Oi Rita! Você conversa? É, meu amor! Hoje você está faladeira? Tá, filha? Quem que é o amor da mamãe? Hein? Hein? É, Ritinha? Hein, menina? Chavosa! Faz charme para a mamãe! Hein, ronroneira? Hã? Eu te amo, você me ama? Hein? Chamou ela? Eu te amo, 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 eu A CIDADE NO BRASIL